Vai ser mostrado agora pro Black, né, uma breve opinião do público, alguns tweets aí sobre a relação dele com a Kali que ele teve, né, enfim, né, aí ele já vai ter uma dimensão do que tá acontecendo, a gente vai ver esse momento, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, já já vou soltar aqui os vídeos, se houver, né, da prova especial que vai acontecer já já, vamos lá. O cara recentemente, ó, e bem isso mesmo, como pode ser tão usado e feita de marionete nas mãos deste cara? Temos mais um. Desprezou a Kali quando ela estava lá dentro, agora que ela saiu, ele tá se pagando de apaixonado, trouxa quem compra. E aí, essa grande maioria acha que esse relacionamento foi mentira da sua parte. E aí, a grande maioria está completamente errada. Minha relação com a Kali tá dentro de uma construção. Ela, desde o início, ela veio com interesse em mim e por conta... E aí, ele vai falar a mesma coisa que ele tá falando sempre, que a Kali foi com interesse a ele, ele não queria se envolver, porque não queria misturar o jogo, etc e tal, ela tinha relacionamento aqui fora e bababá, 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 se ele sustentasse isso até o final, ok, né, mas aí ele... Ah, não, é um negócio muito absurdo, porque como que ele quer que o público não ache que foi interesse, porque justamente numa semana que ele seria indicado pela Jaqueline, ele vai lá e faz aquilo do nada, porque foi do nada, né, foi do nada, pô. Uma pessoa que tinha uma opinião, assim, que não parecia que poderia mudar, né, era uma opinião muito definida. E aí, de repente, uma semana depois, a opinião muda do nada, eu até acho que o ser humano tem o direito de mudar a sua opinião, mas, pô, não de uma maneira tão drástica assim, ainda mais dentro de um jogo, né. Então, a gente realmente acaba pensando nessa possibilidade de ter acontecido por interesse. Ele insiste em dizer que não. Enfim, vou deixar vocês opinarem sobre isso. Até o próximo vídeo.